Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Essa série é a série que eu também uso para conversar um pouco com vocês, que é a série E vamos conversar, onde eu falo diversos assuntos para entrar em determinados contextos de forma delicada e também convidando você para que a gente possa fazer um diálogo muito interessante nessas áreas que eu abordo, nesses assuntos dentro, dessa série. Então eu vou pedir para vocês, que vocês assistam até o final, se você deixou seu like, comente, dê a sua opinião, compartilhe, porque você vai ajudar também a minha campanha. Eu estou em uma campanha, que é uma campanha que estou aí colhendo novos seguidores, novas pessoas e essa campanha, ela vai abrir caminhos para outros trabalhos também, inclusive outros projetos. Então eu vou precisar de um maior número de seguidores, de um maior número de pessoas dando a sua opinião, compartilhando também e deixando seu like, que é muito importante. Gente, eu vou entrar num assunto que é muito delicado e esse assunto ele vem baseado em um filme que eu venho buscando algumas informações e questionando outras e pensando em relação a algumas questões que foram abordadas nesse filme. Eu não vou dar spoiler, já estou dizendo para vocês, mas o nome do filme é o filme Não Olhe Para Cima, que é estrelado aí com Leonardo DiCaprio, tem a Scarlett também, que fez aí Os Vingadores, é muito, uma atriz muito boa, eu sigo, acompanho os trabalhos, acompanho de Leonardo DiCaprio também. Mas o que é que me chamou a atenção dentro desse filme que eu vou fazer a introdução para depois conversar com vocês? Coisas que me chamaram a atenção. A questão da perspectiva em relação à questão de futuro, a perspectiva em relação à questão de política, a questão relacionada também a como estão se discutindo o que é melhor para o mundo e também para as pessoas também. E nessa ótica aí vai se abrir também algumas portas para algumas discussões que vai envolver para além dessas áreas que eu fiz a observação, religião, cultura e como as pessoas têm dialogado dentro desses contextos e como isso funciona dentro da sociedade. E uma das coisas que eu observei foi a questão da instabilidade no sentido social, em relação à questão de como lidam com as coisas atualmente. Há um bom tempo atrás as pessoas tinham um certo olhar mais delicado em relação à questão do futuro. Hoje se pensam muito no aqui e agora. É até uma palavra muito clichê desse aspecto do aqui e agora porque existem referências de abordagens da psicologia que trabalham o aqui e agora, sim, o funcionamento psicológico voltado para o aqui e agora. Não descartando a questão do futuro ou do passado. Mas o que eu quero dizer é que há uma grande estabilidade em torno do que o filme traz em relação a esses diálogos em relação à questão da ciência, sociedade, em questão do futuro, perspectiva, economia, entre vários assuntos também. Mas eles não entram em um diálogo que é um diálogo linear, um diálogo que as pessoas podem funcionar na sociedade. Isso causa estabilidade e é a consequência dessa falta de diálogo, de entendimento também. E principalmente da questão da perspectiva em relação à futuro. Que eu acredito que ficou bem estampado na questão da temática e fez eu pensar um pouco nisso. Será que as pessoas estão preparadas se algo vier a acontecer? Lembrando que estamos enfrentando uma situação muito atípica, que não aconteceram de uma forma muito mais contundente como outros que aconteceram há alguns tempos atrás. Mas que as pessoas não estão conseguindo funcionar dentro desse cenário. Isso me fez pensar em relação à questão disso e me fez perceber o quanto é importante essa parte ou essas partes da engrenagem da sociedade funcionem e não levem a coisa com pouco caso. Que aí vocês vão assistir e vocês vão tirar também a opinião de vocês. E aí eu trazendo, partindo dessa introdução, de que? O que é que as pessoas precisarão observar ou acontecer para que elas possam tomar uma decisão frente ao que precisam fazer em relação à sociedade, em relação ao mundo, ao ambiente, às pessoas. E será que é preciso acontecer uma catástrofe ou algo muito global e devastador para que as pessoas possam ter consciência de coisas que são essenciais para manter a vida em sociedade e na sociedade? É um questionamento muito interessante para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado e eu peço encarecidamente que vocês comentem, dê sua opinião, curta, compartilhe. Voltando, estou em uma campanha, essa campanha exige o maior número de seguidores possíveis. Quando você leva esse conteúdo para alguém, as pessoas voltam e seguem e fazem esse exercício. Elas estão ajudando a alcançar esses objetivos que eu tenho. Então vou ficando por aqui, nos vemos em uma próxima gente. Fui!